Então é evidente que um sistema que tem 10 apagões ao longo de dois anos e meio, pouco mais, a cada trimestre, uma grande interrupção no fornecimento de energia elétrica, não está funcionando bem. A administração tem deficiências graves. Não adianta o governo comparecer com nota oficial, com declarações, com reuniões. Isso não resolve. Quer dizer, a percepção do consumidor brasileiro, quer seja o consumidor da área do comércio, da indústria, o consumidor em geral, é de que existe realmente uma fragilidade da administração do setor elétrico nacional. Então tem que tomar medidas profundas na questão da administração, do gerenciamento das obras, na qualidade da manutenção, na revisão de procedimentos de operação. É importante que o governo tenha consciência e diga, olha, nós falhamos nisso, nós vamos corrigir assim. Aí sim a população vai confiar. Agora, cada pagão, um departamento de justificativa funciona explicando isso, explicando aquilo, explicando que não é possível justificar, realmente não dá. O que nós queremos é seriedade e queremos ações efetivas.